A gente volta com a triste notícia. O músico, cantor e compositor José Edgar da Silva, conhecido como Edgar do Acordeon, faleceu nessa terça-feira, dia 30, com 73 anos de idade. Ele estava internado na UTI do Hospital Cirurgia desde o último dia 17. Edgar nasceu na cidade de Malhada dos Bois e desde criança já gostava de forró, influenciado por Luiz Gonzaga. Em 55 anos de carreira, ele já teve mais de 60 composições gravadas. Edgar do Acordeon participava da Orquestra Sanfônica de Aracaju e desde 2009 ele apresentava o programa A Voz no Nordeste na rádio Aperipé AM. Aos familiares e amigos, nossos sentimentos. Luciana Góes para o Boletim Jornal da Peripé.